Refrigerante de cereja, pipoca. Eu não tomo café do Dieters há séculos. Mas o que eu mais senti falta foi... O alfo com pasta de amendoim e geleia. É, a mamãe odiava quando você fazia. Pois é, sua mãe sempre gostou de coisas mais sofisticadas, eu acho. E eu gosto de simplicidade. Eu nem sei como vocês foram um casal. Como ela está? A mesma de sempre. Eu não vejo ela com frequência. E quando vejo, me trata com frieza. E agora, depois do que ela fez com você... Ah, olha só. Ela pode ser um pouco fria, mas com certeza ela te ama. A vida tem sido bem difícil sem você, pai. Só eu e ela... não foi fácil. É complicado. Uma parte disso tem a ver comigo. Não, não... Não, não, escuta. Eu não estive do seu lado. Esses anos se passaram e eu quero compensar o tempo perdido. Eu devia estar com você, não acha? Eu queria poder... Pai? Pai, meu Deus. Pai! Pai! Senta aqui. Ai, meu Deus. Pai! 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 Eu estou aqui. Você... você viu a... a minha doença? Vi. A... derme cristalizou. E está espalhando. Fiz alguns testes enquanto você estava inconsciente. Você tem tumores criogênicos e mutação somática. Não é contagioso, mas... Está mudando meu cólico genético. E se continuar fazendo isso, você pode... Morrer. Eu estou curado da ela, mas... Criei um problema ainda mais mortal. Sempre que fico emotivo, a doença se espalha. Acontece quando está com raiva ou medo? Eu queria que tivesse dado certo pelo nosso bem. Espera aí. Eu também... Tenho o código genético da doença? Você tentou me curar? Então, meus poderes são graças a você? A Nevasca é a minha cura. Nevasca. Você deve conhecê-la por outro nome. Que homem. Pai, o que você fez comigo? Eu não queria que a ela se manifestasse da mesma forma em você. Então, você usou um tratamento experimental genético com criogenia na sua própria filha? Eu já tinha usado em mim. Kate, eu fiz alterações no tratamento. Tentei deixar mais seguro, mas você desenvolveu múltipla personalidade assim que comecei o tratamento. Então, essa... Kion ou... Nevasca ainda se manifesta? É. Ela sumiu tem um tempinho, mas ainda faz parte de mim. Então, cadê a sua outra personalidade? Você e a Caitlyn têm o mesmo marcador genético e tiveram o mesmo tratamento. Então, cadê a sua Kion? Eu nunca tive uma. Acho que é por isso que eu estou morrendo e você não. Tá bom. E se a gente usar minhas células para criar um soro, para estabilizar o seu corpo, é... Seria preciso evitar que os seus átomos oscilhem, baixar a temperatura do seu corpo para o zero absoluto. Kirlin, isso pode matar ele. As células do meu corpo suportam temperaturas negativas por causa do tratamento criogênico. Mas o problema é chegar ao zero absoluto. É. Podemos usar a câmara de congelamento a laser. O departamento de defesa construiu um na base deles aqui perto. Eu posso lá ver. Tá ok. Eu vou preparar o soro. Não, 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 peraí, espera. A gente não pode só simplesmente invadir o sistema bilionário do departamento de defesa. Cisco. Eu acabei de reencontrar meu pai. Não vou deixar ele morrer. Vou ver o que posso fazer.